Música Picape É difícil dizer exatamente quando surgiu o primeiro DJ Antigamente não tinha performance, tinha discotecagem Anos 60, 50, sei lá, graças a esses caras a gente está aí hoje O cara que inventou um gramofone, não se imaginou que ia virar isso, né? Música Basicamente a gente usa o tocadisco em vários estilos musicais Samba, em pagode, em rock, em música eletrônica, em rap Hip hop principalmente, que os caras usam o DJ e o microfone Riscar em cima de uma banda fazendo a bateria, tocando e tal É da hora Música Você pode fazer várias coisas, ó Tem um instrumental Isso aqui é o scratch, né? Basicamente é um tocadisco, pra muita gente é uma coisa muito complexa Porque tem muito botãozinho, muita chavinha e tal Mas tudo isso tem um porquê no tocadisco e pro DJ também Usado o vinil, que é esse plástico aqui, ó Que muita gente não gosta mais, mas a gente adora Feltro, que é pra deslizar o disco, pra não estragar Música Basicamente a afinação de qualquer uma dessas, de qualquer modelo, tá na torre Isso aqui é um antiskate, é pra ele não derrapar, né? Se ele estiver jogando o braço pra fora, por exemplo, tá pulando muito Você regula aqui, jogar mais pra dentro, jogar mais pra fora É uma regulagem fina Então, esse é o shell do tocadisco Então, essa parte inteira, ela sai Essa agulha sai Essa é a agulha do tocadisco Tem vários modelos A minha é a Concorde, né? O modelo Concorde Dependendo da cápsula que você usa ou da agulha Você regula aqui Esse aqui é o pitch do tocadisco É o que aumenta e diminui a velocidade do disco Música Pra quem vai virar uma música com a outra Mixar a música, né? Às vezes tem uma música que é mais rápida A outra um pouquinho mais lenta Aqui é a luzinha, né? À noite você não vê nada Dependendo do salão que você for tocar, do baile Basicamente pra você achar a faixa, né? Essa aqui é a chave geral do tocadisco Ela liga tudo Ó, não funciona Aqui Você liga ela Ela funciona tudo A luz desliga, apaga tudo Aqui é o start-stop Que faz andar e parar o tocadisco Chave geral, stop start, funcionou A maioria dos discos são a rotação 33 Que é essa rotação que tá aqui, a normal A gente usa muito performance também Pra acelerar mais Mas basicamente pra ouvir a música normal na rotação 33 e 45 Aqui é o mixer, né? Uns tem coisas que esse não tem Esse não tem coisas que vários tem Esse aqui é o ganho do mixer Aqui é pra você equalizar a música Mais agudo Menos agudo Grave Essa sequência de botões é pra esse tocadisco E essa sequência é pra esse lado Ganho, agudo, grave e balanço Aqui é o VU do tocadisco, né? Você vê que a música tá batendo Que é uma chave line, né? CD ou qualquer coisa line, né? Que for em linha No meio é o fono Que é o famoso vinil Tocadisco Aqui a régua O potenciômetro O volume Pode chamar do que quiser E aqui você regula o volume Da sua mixagem Do efeito que você estiver soltando E esse seria o fader Pra cá Toca esse Pra cá Toca esse Ó Portei pra lá Portei pra cá No meio ele tá com os dois Ó Fica mal baralhado Sem um tocadisco Sem um DJ Sem uma música Um b-boy não dança Um MC não canta Em cima ele pode escrever Mas a instrumental no show não tem Da parte do hip hop Foi um DJ que introduziu E isso é um orgulho pra mim, né, cara? Mesmo que ele curta um estilo de música Ou techno Ou hip hop Ou drum and bass O legal é ele conhecer tudo, cara Quando eu toco Eu sinto que eu tô em outra atmosfera Assim Uma coisa mais forte que eu Eu ouço alguém tocar Já dá vontade Sabe aquele Viciado Mas é uma droga do bem, né? O bagulho é legal Enquanto eu não consigo tirar O que eu quero Eu não vou dormir, cara Por exemplo Quebra uma agulha Você tá sem dinheiro Você fica louco Mas você rola Uma instrumental Algum som no computador Em algum lugar E pega o vinil Só que tá funcionando E começa a brincar Você não consegue parar É mais forte Corre na veia E quem corre na veia Sabe do que eu tô falando